Boa noite, gente! Tem alguém que me conhece? Aqui? A Tânia que tá sempre aqui, né? Esse lugar é só seu, sabia, né? Tá reservado aí. Para de vir, tá bom? Brincadeira, Tânia, a gente gosta muito de você. Eu sou mágico. Tá bom, que legal que vocês estão... Eu vou fazer uma mágica pra provar que eu sou mágico mesmo. É você, mano. Como você chama? Você, você, você que tá... Isso, você, você... Felipe, tudo bom, Felipe? Tudo. Você pode me ajudar? Pode? Conhece as cartas do baralho, Felipe? As cartas do baralho, conhece? Ai, que arrombado. Vamos ver outra, então? Nossa, eu não conheço uma carta. Aí fica difícil fazer a mágica. Ai, Felipe, mais ou menos, conhece, né? Sabe falar uma aí, né? Tá ótimo. Eu tenho aqui um baralho. Quero que você pense na sua carta. Tá pensando? Presta atenção, Felipe. Se quiser bater palma, porque é difícil fazer isso aqui. Primeiro choro com acerto. Felipe, pela primeira vez, pode falar a carta que você pensou que vai ser essa carta aqui. Pode falar. As de ouros. As de ouros. Incrível, Felipe. Com passe de mágica, o as de ouros que você pensou se transforma no seis de ouros. Obrigado, obrigado. Ah, eu vou... Ô, Felipe, vocês são um casal? Sim. Vocês podem vir aqui no palco me ajudar? Como um casal? Ah, vai ser uma mágica nova que eu vou fazer com vocês dois. Palmas pra eles, palmas pra eles. Ah, vem aqui, Felipe, vem aqui, vem aqui. Pô, que legal. Primeira vez que eu vou chamar um casal aqui no palco. Então, assim, se a mágica der errado... Vem aqui, palmas, Felipe e... Beatriz. Uma salva de palmas pra eles. Fica aqui na esquerda aqui, Beatriz, por favor. Fica aqui na esquerda. Conhece as cartas do baralho, Beatriz? Nossa, que casal desgraçado. Nossa, aquela vez uma carinha que também não conhece. Mas tudo bem, Felipe, não tem problema que... Não vai precisar saber, não, que eu vou pedir pra vocês assinarem as cartas, tá bom? Felipe, eu vou passar o baralho aqui. Tá vendo? As cartas misturadas e baralhadas. Quer dar uma misturadinha, baralhadinha? Mas é bem pouquinho, só. Boa! Vamos lá, Felipe. Agora eu vou passar, você pega uma carta. Qual que é uma? Qual que é uma? Menos essa, menos essa, por favor. Brincadeira, pode ver. Quer mudar ou quer essa mesmo? Essa mesmo? Olha a sua carta. Olha ela. Mostra pra todo mundo, por favor. Qual que é? Você vê, você me fala, por favor. Não? Viu a carta? Viu? Mostra pra ela também. Não? 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 Que eu não tenha duas cartas iguais. Eu quero que você faça uma assinatura bem grande na frente da sua carta, tá bom? Na quanto tempo junto que vocês estão, moça? Um mês. Um mês. Um mês, Felipe? Então, estamos fazendo o que no stand-up assim? Não estão... O que? Não é assim, é... Porra, stand-up. Nossa, que desgraça. Ai, ai. Vamos separar logo, só pra avisar. Ai, Felipe. Pronto, mostra sua carta assinada pra todo mundo, por favor. Pronto? Assinada. Fala, para quando você quiser. Para. Fala de novo, desculpa. Aqui, põe sua carta aqui, por favor. Põe ela aqui, mais ou menos aqui no meio. Agora você, Beatriz, né? Beatriz, vou passar, você pega uma carta, por favor. Só não pega a mesma do Felipe, senão vai ser uma bosta essa mágica. Tá bom? Pega ela, mostra pra todo mundo a sua carta também, por favor. Faz o que da vida, Felipe? Estuda. Estuda. Nossa, vai acabar cedão esse casamento. O casamento é melhor já terminar mesmo. E você, moça, faz o que da vida? Acabei de me formar em enfermagem. Ah, então continua, porra. Continua, tira o certo, hein, Felipe. Isso aí. Faz uma estrutura bem grande, isso. Boa. Pensa aqui pra mim. Pensa na sua carta, Beatriz. Tá pensando? É preta. Sete de paus? É? Aí eu vi. Você assinou bem assim que... Eu sou mágico, mas eu sou idiota também. Mas eu tenho... Obrigado, obrigado. Aline. Aline não. Aline? Bom, eu tenho um poder de lemente, viu? Separa. Beatriz, vou passar aqui, você manda eu parar, quando você quiser, por sua carta. Aqui, põe sua carta aqui, por favor. Agora é o seguinte, mais ou menos no meio. Felipe, abre a mão pra mim. Abre as duas mãos. Eu vou passar as cartas do baralho. Eu vou passando. Quando você sentir, falar assim, nossa, que relacionamento bom que eu tô tendo. Acho que se tá tudo dando certo, meu casamento vai ser bom com essa menina. E a carta que eu quero é agora. Se você quiser, você manda eu parar, tá bom? Quando você quiser. Tá bom? Aqui? Você mandou parar, Felipe. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Você mandou parar. Se tudo deu certo, se esse casamento, esse relacionamento de vocês for pra ter futuro, vai ser a carta de vocês. Eu não tô vendo, vou só levantar. Uma das cartas, pelo menos. Exatamente aonde você mandou parar, Felipe. Foi uma das cartas? Agora é o seguinte, você abre a mão pra mim. A gente vai deixar quatro de ouro. Quem escolheu quatro de ouro? Você? Então, vou deixar com você, tá bom? Segura ela aqui assim, desse jeito assim. Agora é o seguinte, Felipe. A gente vai tentar achar agora a carta dela, certo? Vamos ver se... Vamos ver se tá bom, hein, Felipe. Se errar, não é culpa do mágico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aline, agora você. Beatriz. Desculpa, amor. Estiver assistindo aí de casa, perdão. Ai, caber com o meu casamento. Beatriz, o baralho é aberto. Vai passando a sua carta assim, ó. Devagarzinho, em cima do baralho. Quando você sentir a carta dele... Vai passando assim, devagarzinho, devagarzinho. Quando você sentir a carta dele, você manda eu parar. Aqui? Essa aqui? Aline, agora sim. Beatriz. 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 Aline, presta atenção. É muito burro. Agora sim. Beatriz. Se tudo deu certo, a carta dele, né? Qual que é a sua carta? A minha? É. A minha é aquela. Então a dela, então. Como eu disse. Nossa, é complicada essa mágica. Aí eu me perco. Beatriz. Agora sim. Qual a carta que você escolheu? Pode falar. Sete de paus. Sete de paus. Ah, é verdade. Boa memória. Eu até sabia já. Exatamente os sete de paus. Quer fazer de novo? Passa de novo devagarzinho. Mais uma quando sentir. Só falta falar que foi culpa da Aline. Aqui. Aline veio? Essa aqui mesmo? Agora sim. Exatamente a sua carta. Vamos tentar mais uma também, que para ter certeza. Vamos lá. Que desgraça. Aqui? Ah não, já sei. Olha a sua carta, Aline. Exato. A Beatriz. Por isso. Beatriz. Estava o tempo todo na sua mão. Beatriz e Renato. Uma salva de... Felipe. Uma salva de paus para o Felipe e Beatriz, que me ajudaram aqui. Parabéns, viu? Podem continuar esse relacionamento de vocês. Aqui, ó. O sério. Gostaram? Se inscreve no canal, deixa o like e seja membro aí. Compre. Acabou o show. Minha parte acabou. Bom, vou chamar... Vou chamar o próximo aqui. E aí